Abra um alas pra rainha Minha irmã nefera pode ser a herdeira Mas a rainha sacegando A rainha do seu mundo Tô aqui pra mudar tudo Eu sou a Cleodinai Rainha do Serrai E eu vou dominar o mundo Coberta de joias, eu sou um luxo Minhas amigas e eu somos o assunto Digam oi pra dona do pedaço Eu sou a rainha e não me embaraço Com os paraísos e pirandes perdidos Sou a oitava maravilha Recebo a proteção que vem dos meus amuletos Sei até lançar uma praga Então toma cuidado A rainha do seu mundo Tô aqui pra mudar tudo Eu sou a Cleodinai Rainha do Serrai E eu vou dominar o mundo Hum, pita feito múmia Vem cá, Tucci Foi de selfie Eu tenho um coração que pulsa, pulsa Que eu tô guardando numa urna Ele parece um pouco frio e estranho Porque eu já dancei de me entregar tanto Você tem gostando Ah! Vou dominar o mundo Mundo eu vou Sou a rainha Agradeçada por mim Porque dominar o mundo eu vou Se você não tá ligado Eu vou deixar explicado Eu procuro há tanto tempo saber quem eu sou e Não paro até conseguir Sua família faz parte do que é Como é que é? O lobisomem me mantém de pé Aham! E agora eu tô completa Eu me sinto mais esperta E aceitar é o que interessa Eu sou a Cleodin Se liga em mim Tô aqui representando os monstros Eu jogo caixão quieta Bem vestida do ambiente Senti o cheirinho desse rango Eu sou a Cleodin Se liga em mim Consigo escutar tudo Sou super forte A criatura mais veloz da escola Tenho orgulho de quem sou Quando com minha família monstro eu tô Eu tenho meu estilo Sigo meu ritmo É desse jeito que eu fui feita E não mudo por nada Meu pai sabe fazer jambalaia Os tamalhos da mamãe são minha praia Minhas partes diferentes Vem em mim Família Sempre serão parte de mim Eu sou a Cleodin Se liga em mim Tô aqui representando Os monstros Tô vivendo a minha vida E oivando todo dia Peraí, alguém tirou o sapato? É Eu sou a Cleodin Se liga em mim E todas as coisas em mim diferentes São os detalhes que me fazem legal É Não importa que pensam de mim Não faço nada além do que eu tô afim São meus instintos que me guiam Que me levam ao luando a luna Eu sei que isso é bacon Eu sou a Cleodin Eu sou a Cleodin Se liga em mim E vai Tô aqui representando os monstros Vocês tem que ouvir e eu sou corajosa e valente A não ser que você esteja usando o braço Eu sou a Cleodin Se liga em mim E todas as coisas em mim diferentes São os detalhes que me fazem legal Eu sou a Cleodin Se liga em mim Eu sou a Cleodin E o que em mim é diferente Eu sou a Cleodin